E aí galera, tudo certo com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero apresentar aqui no canal mais uma dica de PDF Nesse vídeo você vai aprender como colocar a marca d'água em documentos em PDF digitalizado Assim você pode colocar a marca da sua empresa, colocar a sua marca nesses documentos E evitar, por exemplo, o plágio, né? E além de tudo isso, o seu documento vai ficar muito mais bonito e profissional Curtiu? Então bora conferir mais essa dica em um novo vídeo aqui do canal Então vamos lá pessoal, pra conseguir editar documentos digitalizados e inserir marca d'água Nós vamos estar utilizando o PDF Element O link de download dele eu vou deixar disponível pra vocês na descrição do vídeo, tá certo? Ele é da Wondershare E pra quem não conhece, essa aqui é a interface do programa Aqui então, a gente vai estar utilizando o software Então aqui nós vamos estar abrindo aquele documento que foi digitalizado Então a gente clica aqui ó, abrir arquivo E aí você vai localizar o documento digitalizado em PDF Aqui está ele então, eu clico em cima e clico em abrir Bom pessoal, então dá uma olhada só O documento já foi aberto aqui E bom, se você inserir agora diretamente a marca d'água sobre esse documento O que acontece é que o texto, ele vai ficar por baixo da marca d'água E aí não vai ficar muito legal Só que o PDF Element possui uma função OCR Que consegue detectar o seu texto E transforma esse texto em um texto editável Então, você pode ver que já mostra aqui um aviso aqui em cima Pra gente executar o OCR, né? Só que se não tivesse esse aviso, era só vir até editar E aqui você já tem o recurso OCR Clique em cima dele e dá um OK Agora você vai aguardar que ele possa escanear todo o seu documento E pronto, ele já transformou então todo o texto do seu documento em editável Agora a gente pode, então, estar adicionando a nossa marca d'água Pra fazer isso, a gente clica aqui em editar E aqui a gente tem o recurso marca d'água Clica em cima e aí você vai clicar aqui em nova marca d'água Aqui, pessoal, você pode fazer uma marca d'água com texto, tá? Você pode colocar as iniciais da sua empresa e tudo mais Mas se você quiser colocar uma imagem, é só você vir aqui em arquivo E clicar em buscar Vai selecionar a pasta onde está a marca d'água Pronto, então, pessoal, já selecionei aqui Vamos lá Agora aqui, nós temos como colocar a posição que nós queremos dessa marca d'água Então aqui tem como se fosse a página aqui E você coloca mais ou menos onde você quer na página Dá pra também configurar aqui vertical e horizontal também, né? E clicando aqui em configurações avançadas Dá pra você rotacionar aqui a sua marca d'água E também aplicar a opacidade, que é o mais importante, né? Pra que ela possa, então, não ficar tampando o texto, né? Que mantenha o texto legível Então eu vou deixar aqui em 39 Depois disso, então, é só clicar aqui em OK E aí, dá uma olhada só Como é que fica o resultado Muito legal, né? Então você já conseguiu aplicar a sua marca d'água Em um documento digitalizado Agora, pra salvar, é simples Você vem até arquivo Depois, salvar como Aqui você pode selecionar uma dessas pastas Pra poder salvar Ou pode clicar aqui em procurar E salvar aonde você desejar No caso, eu vou estar salvando na mesma pasta De onde estava esse arquivo Clico aqui em salvar Então aqui está a pasta E esse aqui é o arquivo que nós editamos Vamos abrir ele aqui com o Google Chrome Dá uma olhada só, então, no resultado final, pessoal Muito bom, né? Essa era a dica que eu queria apresentar pra vocês nesse vídeo Bom, pessoal, então esse foi mais um vídeo Se você gostou, deixa o seu gostei E também compartilha com os seus amigos E se inscreve no canal Aproveita, ativa o sino das notificações E confere os vídeos que eu deixo listados pra vocês aí na tela Tem muito conteúdo de PDF que pode te interessar bastante Valeu? Muito obrigado Até o próximo vídeo E tchau, tchau